Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o contexto inicial. Como se formou, como ocorreu o expansionismo das nações, do grupo eixo, dentro da Segunda Guerra Mundial. Sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Bom, a formação do eixo. A gente vai ver que dentro da Segunda Guerra Mundial vão ter dois grupos inimigos. Um deles é o grupo do eixo. Mas antes mesmo da Segunda Guerra Mundial iniciar, ali em 1939, nós vamos ver que já estava ocorrendo uma formação de um grupo, ideias já estavam sendo elaboradas anteriormente. Esse grupo, eixo Roma-Berlim, inicialmente em 1936, ele vai ser a união da Itália e da Alemanha. E a gente vai ver que no ano de 1936 vai ocorrer um pacto que vai integrar o Japão, então, a esse grupo. Nós vamos ver, então, que o grupo eixo Berlim-Roma-Tóquio vai ser, então, já formado antes mesmo de se iniciar a Segunda Guerra Mundial. O objetivo da formação do eixo era lutar contra a expansão do comunismo, que via ali na figura da União Soviética, do regime instalado por Stalin, um perigo para as suas nações, e de apoiar-se mutualmente, ajudando, então, nesse contexto de expansão territorial. Bom, a gente vai ver, com relação ao expansionismo japonês, que eles eram um destaque dentro da Ásia, já ali no início do século XX, como a potência industrial asiática. Vamos ver que o território inicial ali que o Japão vai tentar invadir é o território da Manchúria, que é uma província, era uma província chinesa, bastante rica em minérios, então, existia, e com um solo bastante fértil, existia ali um grande interesse. No ano de 1931, então, vai ocorrer esse expansionismo japonês dentro desse território, e nós vamos ver que a Liga das Nações, que era uma liga, um grupo que havia sido criado com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a ideia, o contexto de tentar dialogar, criar uma diplomacia, evitar novos, né, novas guerras, novos conflitos, a Liga das Nações, ela vai condenar esse ataque, no entanto, ela vai ficar apenas numa condenação através, né, da fala. Bom, com relação ao expansionismo italiano, a gente vai ver que na Itália, em outubro de 35, a Itália, ela vai invadir o território do que hoje seria a Etiópia, ali na África, né, no Nordeste da África. Nesse mapa, a gente consegue ver melhor, então, que a Itália tinha uma proximidade com a região da Etiópia, a Liga das Nações também vai, não vai gostar dessa situação, e vai proibir que os países membros da Liga das Nações façam comércio com a Itália. A Alemanha e Estados Unidos, que não pertenciam à Liga das Nações, vão manter relações econômicas com a Itália. Com relação ao expansionismo alemão, a gente vai ver que o Hitler, em 35, ele vai tornar o serviço militar obrigatório, que em 1938, ele vai anexar territórios da Áustria, dos Sudetos, né, que é uma região da Tcheca-Losvá, que é habitada por uma grande maioria de alemães. A gente vai ver nessa imagem, inclusive, Benito Mussolini e Hitler juntos. A gente vai ver que uma das ações importantes pra gente pensar por que que não impediram inicialmente, mesmo com essa expansão, é porque existia uma política de apaziguamento. Países como Inglaterra e França viam no Hitler uma figura bastante autoritária, mas uma figura que poderia conter o avanço do comunismo. E a gente vai ver que, em 1938, Hitler, né, ele vai, então, assinar, vai na Conferência de Munique e vai acabar assinando um documento dizendo que, olha, eu, tudo bem, então, eu invadi esses territórios, foi aceito, inclusive, pelas nações, mas não vou mais fazer uma expansão territorial, não vou invadir mais outros territórios. Bom, mas, no entanto, a gente vai ver que, em março de 1939, ele vai anexar o território todo da Tcheco-Losváquia e, também, ainda no mesmo ano, em 1939, ele vai assinar um pacto de não agressão com a União Soviética, com um pacto da ideia de não se agredirem entre um intervalo de 10 anos. Aqui a gente tem um mapa que mostra, né, esse expansionismo alemão, os vários territórios em que eles vão, então, acabar dominando. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial e o início da expansão. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!